Estamos aqui mais uma vez em Dubai, nas ruas de Dubai. Agora uma coisa interessante que eu achei, você tá vendo aí ó, esse código de barra, esse código QR, né, QR Code, você vai aí, escaneia, e aí você vai ver o agente que é responsável do prédio, né, aí pra você, no caso, se quiser comprar ou alocar, né, que eu acho uma coisa interessante, né, no Brasil você já vê a foto de alguém aí, ó, mesmo no meu país também é assim, na África do Sul, né, você já vê a foto da pessoa aí, então aqui eles não querem poluição desse tipo, tá vendo, tá aqui outra, aqui ó, escaneia, aí vai sair os dados, no caso, do agente responsável. Eu tô aqui num bairro aqui, em Dubai, que se chama Bur Dubai, entendeu, é aqui onde eu estou, então eu tô, decidi sair um pouco na rua, fazer essa filmagem, né, que é pra conhecer mais melhor. Você só conhece bem os locais quando você caminha, né, porque quando você não caminha, fica só trancado, andando de táxi, de táxi, aí você não vai saber bem, né, então eu gosto de sair a pé, de ônibus, e vou conhecer bem, né, também faz parte do meu trabalho, porque aí se o cliente me pergunta, porque eu trabalho muito com clientes que querem imigrar, querem ir para outros países, ou querem abrir as empresas nos países, aí você vai ter uma ideia melhor, né, porque aí você vai saber explicar melhor, saber os bairros, os locais, onde é seguro, onde não é seguro, então aqui, esses bairros que eu estou, é aonde vive mais a comunidade, que vem do Paquistão, da Norte da Índia, entendeu, então, são mais trabalhadores aqui, porque depois daqui, já vai para o outro bairro que se chama Deira, né, Deira é o lugar mais humilde aqui em Dubai, né, que encontra muita gente pobre também, porque todos os países têm gente pobre, todos os países têm, entendeu, então Deira é o lugar que tem o local mais pobre do país aqui, no caso, em Dubai, você encontra muitos estrangeiros lá também, pessoas que vêm mais do continente africano, e de outros países aí, excessivamente, agora aqui, Bairro Dubai é mais um tipo de classe média, né, então, é isso que eu estou andando aqui, o que eu gostei muito aqui, é que você não vê papel na rua, esse vai ser um dos primeiros países, não é minha primeira vez em Dubai, já vim várias vezes em Dubai, né, mas se você não viesse muito papel na rua, vê uns papéis meio tristes, né, para um país que é islâmico, né, tem uns papéis aqui que eu não sei como é que eles toleram isso, como esse papel está aqui embaixo aí, ó, você está vendo aí, ó, então, esses papéis que você encontra, todo lugar aqui em Dubai, e é um país islâmico, né, é triste isso aí, entendeu, então, aqui é um, é uma comunidade mais de trabalhadores, e mais da classe média, também eu já vi muitos filipinos aqui, eu vi vários filipinos aqui, então, eu já decidi andar um pouco, ó, aí tem um shopping center, shopping center aqui em Dubai tem em todo lugar, e como eu falei, esses papéis estão todos lados na rua, um monte, entendeu, você está vendo aí, né, é mais trabalhadores, e atravessar a rua, aí se você não sabe o que é esse poste azul aqui, esse poste azul é para estacionamento, né, e você vê isso aí também, é um dos países mais avançados, já encontramos isso aqui, aí no caso, esse aqui, é, você vem aqui, coloca a moeda, aí vai te dar o código de onde você vai estacionar, e quanto tempo você vai ficar no estacionamento, os minutos, tudo, tá, e esse aqui tem sistema solar, né, e aí você vê, entendeu, é aqui, agora, estamos aqui, andando na rua, de Burr, Dubai, o restaurante aí, então, as comidas típicas que tem aqui nesse bairro mais, é mais comida do, da Índia, do Paquistão, da Nepal, no hotel mesmo onde eu estou, as pessoas estão trabalhando lá, vem do norte da Índia e Nepal, aí você encontra, entendeu, bem, o bom que eu estou aqui, eu vim para fazer uma consultoria com os clientes, que depois que esse partido do L ganhou aí no Brasil, tem muitas empresas do Brasil que querem sair e investir em outros países, igual também eu já levei empresas, conheço empresas brasileiras em Xangai, na China, em África do Sul, entendeu, porque as empresas que vêm investir aqui, eles têm um ano, tem países que dá diferente, aqui no Dubai eu penso que é 5 anos de carência sem pagar imposto, como na África do Sul também, na África do Sul também te dão de 5 a 10 anos de carência, se você vai investir em uma empresa que vai fabricar produtos industrializados, essas coisas tudo, ainda tem mais anos, aí você fica sem pagar imposto, então é isso aí que eu estou fazendo esse levantamento aqui, os meus clientes, que é para levar a informação tudo certinha para eles, entendeu, aí você também tem outros clientes que querem só simplesmente comprar casa, como ter como investimento aqui, eu conheço vários brasileiros que tem aqui, que tem casas, mas eles continuam morando no Brasil, só que tem investimentos aqui, deixa a casa dele, aluguel, apartamento, e estão morando sempre em outros países, tá, então, esse trabalho aí que a gente faz, esse levantamento, como aqui, como eu expliquei, fica mais bonito aqui, Bear Dubai, daqui a pouco eu vou na estação de metrô, para vocês conhecerem um pouco, na estação de metrô, aí vocês vão ver, aqui é Bear Dubai, aquele shopping, esse prédio aí, meio laranjado aí, que está a bandeira do UAE, é um shopping que só vende eletrônicas, eu vi muito isso aí, é na China, na China, os shops lá são identificados, para os produtos que eles vendem, não é igual você vai no Brasil, ou em outro país, aí que você vai no shopping, aí vende tudo, entendeu, aqui tem shopping que só vende eletrônica, eletrônica, tem shopping que só vende calças, só calça, tem shopping que só vende sapato, só sapato, é shopping mesmo, entendeu, você vai andar de cima para baixo, só shopping assim, e uma coisa interessante também, que eu vi aqui, que eu quero mostrar para vocês, vocês estão vendo aqui, esse agência de viagem, que está muito pouco no Brasil, no Brasil é tudo mais digital, aqui ainda eles mantêm agências de viagem, você vai na agência de viagem, comprar passagem, aí você vai lá, compra passagem, na agência de viagem mesmo, entendeu, então aqui eu já vi várias agências de viagem, eu penso que vou passar mais aí, à frente de uma, aí para vocês verem, então tem várias agências de viagem por aqui, entendeu, eu acho isso aí muito legal, porque mantém o emprego das pessoas, eu sou contra a evolução, aonde máquinas está tirando emprego das pessoas, eu acho isso aí muito errado, para mim tecnologia tem que ser feito 50 a 50, 50 a 50, que é para a gente manter aquele nível de emprego, para as pessoas, o que dá todo o trabalho, só para robô e maquinários e não sei o que, é coisa triste, principalmente quando você liga para a banda, você fica falando com o robô, cara, como eu detesto aquilo, detesto isso aí, entendeu, então, aqui ainda tem agências de viagem, você vai lá dentro, encontra os agentes de viagem, bem, na minha cidade, eu vejo lá, parece que só tem umas, três, eu moro no interior de São Paulo, uma cidade muito boa, e lá, eu conheço lá uma agência de viagem também, aqui é da Latam, da linha aérea mesmo, aqui já não é agência de viagem, entendeu, empresas mesmo, aquilo que você está vendo lá, aquele hangar está aí, a frente, isso aí, eu vou fazer um zoom, aí é a estação de metrô, entendeu, porque aqui o metrô em Dubai, é uma linha só, essa linha vai e dá a volta, entendeu, eu estava aqui ano, ano passado, viemos junto com a Apex Brasil, e também estava aqui a Embraer, viemos aqui na exposição, viemos representar empresas brasileiras, comércios brasileiros no exterior, para investimentos, então, aí eu fui lá onde estava a exposição, meu Deus, eu andei de metrô duas horas, dentro do metrô, quase, duas horas, eu nunca andei em duas horas de metrô, porque eu pensei, outra vez que eu andei, aquilo foi em metrô trem, foi na Inglaterra, em Londres, você quando está saindo do, do aeroporto Heathrow, e para ir para o Gatwick, então você pega o metrô e o trem, que dá quase também, uma, de uma hora, duas horas, mas já andei duas horas, mas ele, impressionante, então estamos aqui, eu estou explicando, olha o prédio aí, apartamentos, né, aí como você vê, eu vou entrar um pouco na estação de metrô, só para vocês terem, uma ideia, como é a estação de metrô, para vocês conhecerem, e depois eu vou sair, porque, eu estou com fome, eu estou desde de manhã, sem almoçar, entendeu, então eu, vou aí, vocês que, me seguem aí, no Youtube, entendeu, dá um like, se inscreva aí, eu viajo vários países, vários países do mundo, como eu já falei, eu já fui, já morei, né, em mais de 150, países na minha vida, olha o ar condicionado gostoso, olha o ar condicionado, gostoso aqui agora, agora aqui, a estação de metrô, eu estou descendo aqui, na estação de metrô, eu só estou descendo aqui, aqui para vocês verem, tá bom, aí depois eu, vou, voltar de novo, para, e procurar um lugar, que eu vou comer, vou me alimentar, então eu só estou ligando aqui, para vocês verem, aqui tudo é chique, tudo aqui é chique, eles fazem tudo chique, no extremo, né, aqui é a estação de metrô, daqui de Dubai, onde que eu estou, estação de metrô, então, como eu estava falando, eu presto consultoria, para pessoas, que querem investir fora do país, ou, offshore, essas coisas, tudo, esse é o tipo de trabalho, que eu faço, né, então aqui, é a estação de metrô daqui, como vocês estão vendo, estação de metrô aqui, coisa muito impressionante, mas eu vou, parar de filmar, antes que alguém venha aqui, começar a falar besteira, e daqui a pouco suspender a minha câmera, né, agora eu vou para, vou tentar ir ver, alguma coisa para comer, tá bom? Então, como está ficando, então, eu preciso desse tipo de consultoria, para pessoas que querem fazer investimentos fora, ou querem comprar coisas fora, também eu faço levantamento, pessoas, tem empresas mesmo no Brasil, que já fiz consultoria, que querem comprar certos maquinários, que às vezes no Brasil não tem, aí eu compro no exterior, esses maquinários, independente de país, eu vejo o país mais barato, onde você não vai ficar perdendo dinheiro, entendeu? Então, esse tipo de consultoria, que a gente presta, né, na minha empresa, que é ele investimentos e construtora. Vamos ver agora, o que vamos comer hoje? Tô com vontade de comer uma chuama, alguma coisa, vamos ver o que eu vou comer hoje. Se não tô errado, acho que ainda hoje, eu tenho que pegar um voo, né, que eu vou para o Qatar, vou para Doha, entendeu? Vamos ver aqui, vamos mandar mais aí para frente, conhecer mais um pouco, daqui desse bairro. Olha lá, aquele hotel lá, chique, todo ele brilhante, né, que legal, Crown, aquela empresa aí, eu já vi na África do Sul, né, e aí estão os donos de Dubai, o Sheikh, Almatum, e seus filhos, né, olha. Olha, até agora você não vê, papel na rua, né, limpo, 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 tem um país assim no continente africano, chama-se Ruanda, você não acredita, em Ruanda, é proibido você entrar com plástico no país, você pode ir até preso, e o país mais limpo no continente africano, Ruanda, é um país muito abençoado, então, aqui, é Dubai, vai até lá, puxa, vai até, ó, bem longe lá, tá vermelho, não posso desobedecer a lei, não desobedece a lei em países estrangeiros, em países estrangeiros, você vai preso, aqui, que não tolera, entendeu, crime, entendeu, olha o que tiver, pra mim andar ou não, não, tá, vermelho, então, muitas empresas brasileiras estão fechando no Brasil seus negócios, e estão indo pra outros países, né, China, e é assim, sinceramente, eu sempre falo, é bom você ir num país, que é onde a moeda real é forte, se você emigrar para a África do Sul, vai ser uma vantagem pra você, se você no caso tem empreendimentos no Brasil, negócio lá, mas vai morar na África do Sul, porque a moeda real é mais forte que a moeda da África do Sul, eu penso que é um por quatro, né, um real vai dar quatro hand lá na África do Sul, então, e a África do Sul é um país muito bom, bem evoluído, aqui já a moeda daqui é muito forte, o dinheiro, né, daqui é uma moeda forte, então, mas quando você é estrangeiro e investe aqui, você tem essas vantagens aí de, não pagar imposto, você recebe residência daqui, não paga medicina, tudo isso, né, aqui nesse país te oferece, né, e mais opções. Muitos apartamentos, como é bonito, e lá se foi, estamos verdes de novo, né, e como você vê, aqui você pode andar com o seu celular na mão, não vai ter nenhum doido querer pegar o seu celular, porque, pegou o seu celular, o cara já tem problema, o cara vai ter problema bem cedo, porque elas estão se alimentando ali, vamos ver aqui, quebado, e, e ver o que eu vou comer, o que eu vou comer. a chuama, a chuama aí, vamos comer um chuama, e um chuama, tem muita comida árabe aqui, quem gosta de comida árabe, vai gostar de morar aqui nesse país, e aí tem muita comida árabe, aqui, vamos ver o que tem aqui, para nós comer, quebado rice, frango, eu como muito pouco, eu quero pouca comida, aí tem rice, chicken, vamos andar mais um pouco, depois a gente volta para cá, no caso, se for para mim, comer aqui, vou ver mais um pouco aí para frente, entendeu? transporte público, você entra lá dentro, está gostoso, porque aqui é quente, entendeu? Então, os ônibus, metrô, tudo é ar-condicionado, bem legal, entendeu? Até agora, não estou vendo papel na rua não, não tem nenhum papel na rua, agora uma coisa, que eu acho que no Brasil é legal, que aqui não tem muito, é nos restaurantes, ter wi-fi, lá mais uma agência de viagem, lá longe, não dá para me fazer o zoom, entendeu? Aqui, você vai em certos restaurantes, eles não tem wi-fi, aqui estou vendo, primeiro aqui, esse é o primeiro, também é salão de beleza, então, eles tem pouco wi-fi em restaurantes, entendeu? É totalmente diferente, aqui, o sapato aqui, chinelo, sapato, e como eu falei, que aqui é, são muito paquistanenses, bem legal, isso aí chama-se loafers, é bem legal, que é para você usar, para viajar, quem não sabe, aquele pau aí, esse touco, que você está vendo aí, esse pau, na África, nós temos muitos aí, isso aí é escova do dente, isso deixa os seus dentes, bem branquinhos, entendeu? Aqui mais outro restaurante também, quebab, eita, como eu falei, comida árabe, que você vai encontrar para todo lado, né? Ou aquele pão sírio, olha que pão gostoso, esse pão aí, hum, gostoso, né? E aqui, mais outro restaurante, com mais quebab, entendeu? Aqui você já está vendo, já tem pula, né? Vai ter um monte de pula por aqui, pula, é, pula é branco, que a gente fala, no nosso dialeto, na nossa língua, então quando a gente não quer falar branco, se ele às vezes entende português, a gente fala, aí pula, ou os pulas aqui, tem um monte de pula aqui, entendeu? E pula também, que você que não sabe, pula é a moeda de Botsuana, Botsuana, a moeda lá chama-se pula, isso, qual é o significado? Significado de pula, significa, chuva, no dialeto que é, seetsuana, chuva, então chove muito em Botsuana, não, Botsuana, não chove muito, entendeu? Lá não chove muito, vamos ver aqui, sapato, hello my friend, how are you sir? good, I'm seeing some nice shoes, please can tell me how much is this shoes? 65, 65, it's leather? yes, ok, is your best price 65 my brother? how much? ah, 65 to my, I don't, and I don't even know if you have my number, what size are you? me, I'm size 38, which will be number 7, I think, 40 number I have, 40? large size, ah, ok, let me check, olha para essa mulher, que coisa linda, ixa, minha esposa vê isso, meu Deus do céu, olha, minha esposa ia ficar gata nisso aqui, né, olha como lindo, hum, minha esposa, ixi, só que quando eu falo de minha esposa, eu tenho que pensar em 5 mulheres, entendeu, nem que eu sou casado com 5 mulheres não, na África a gente casa com um monte de mulher, mas é, estou falando das minhas irmãs, tá, eu penso sempre nas minhas irmãs também, então você compra sapato assim, e que a pouco a tua irmã vem na tua esposa, já fala, ai mano, também eu vou querer um, mano, entendeu, aí já fica diferente, olha isso aqui, que chique, hum, aí minha neném ia ficar, muito legal nisso, né, bem legal, eu vou desligar agora, porque, eu estou aqui numa loja que não posso estar filmando, então eu vou desligar, tá bom, a gente se fala mais, vou continuar o vídeo, e, se inscreva no, no nosso, no nosso site, ah, no meu, aliás, não no nosso site, se inscreva no meu canal, e, aí a gente vai ter mais novidades ainda, tá, vou fazer o aplauso de vídeos também, tá bom?